E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João de Paula e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de rodimentos. E na aula de hoje vamos falar sobre o drag. O drag é bem similar ao flan quando falamos sobre a proximidade da nota primária e da nota secundária. No caso do drag, ele consiste em três notas que são um toque duplo, muito leve, com uma das mãos. No caso vou fazer com a mão esquerda. Seguido do assento com a outra mão. Interpretado como uma única nota, fica dessa forma. Seguido do assento com a outra mão. O drag pode ser tocado com as notas bem próximas uma das outras. Fica dessa forma. Você também pode tocar o drag com as notas mais espaçadas e abertas. Fica assim. Então é isso pessoal. Essa foi a videoaula de bateria sobre rudimentos. E nessa aula falamos sobre drag. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Eu pensei em elevador porque nos desenhos tem esse... O elevador faz assim... Também não, meu sonho. O elevador faz assim... 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 Obrigado.